Olá, muito bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã Deus vai estar te visitando aí na sua casa, no seu trabalho ou aonde você estiver. Deus vai te proteger e te guardar, porque Ele é fiel e cuida de todos aqueles que o buscam com todo o coração. Então vamos colocar os nossos desejos e necessidades no altar de Deus e confiar nas suas promessas para nós. Fique à vontade para colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por eles. Curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos, para levar a palavra de Deus para mais pessoas. Eu quero deixar um recado muito especial para você, que já se encontra disponível no canal, a nova oração da gratidão. Um vídeo lindo, com uma mensagem abençoada do Senhor para a sua vida. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. E vamos profetizar com toda a fé a nossa frase da vitória. Senhor, responde a minha oração e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Coloque todos os seus pedidos no altar de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos neste dia que começa. Porque o Senhor é bondoso e porque o teu amor dura para sempre. Tu és o nosso amado Deus, o nosso Criador, o nosso eterno Salvador. E por isso, buscamos todo dia a Tua presença. Que o Senhor nos conceda a Tua harmonia e a Tua paz, para confortar as nossas dores e preocupações. Pedimos, meu Pai, que nos auxilie a resistir às tentações e a ficar longe de pessoas destrutivas e maldosas. Traga-nos o livramento de toda a obra do maligno, de toda inveja e ódio lançado sobre nós. De todo acidente, assaltos, balas perdidas, laços de morte e de todo ataque do mal. Repreende, meu Pai, o Espírito devorador, aquele que vem para acabar com tudo que o Senhor construiu na nossa vida. Afasta de nós as pessoas negativas, aquelas que tentam tirar a nossa alegria de viver na Tua presença. Queremos, Senhor, ser merecedores das Tuas promessas. Então perdoa as nossas falhas e as nossas transgressões. Desejamos mais de Ti neste dia, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu Te peço com humildade que atenda ao meu clamor. Guarda minha vida, meu Deus, pois sou fiel a Ti. Salva esta Tua serva que em Ti confia. Pois só o Senhor é forte para proteger a minha vida. O Senhor é o meu Deus poderoso, e por Tua graça e misericórdia, eu fui salva e liberta. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel a Ti. Salva-me, Pai querido, da obra do maligno, pois confio em Ti. O Senhor é a minha luz e o meu forte refúgio. O Senhor é a única esperança de salvação para este mundo. Então guarda-nos, Pai querido, de sermos exterminados pelas forças do mal. Salva-nos e ajuda-nos, meu Pai, porque os nossos olhos estão voltados somente para Ti. Pois o Senhor é o nosso Deus, o nosso amado Pai. Perdoa, Pai querido, Pai bondoso, e tende piedade de nós. Dá-nos um coração que clama-te todos os dias. Concede-nos um coração de guerreiro de oração. Para orar pela nossa cidade, pelo nosso país e pelas nações. Que o Teu louvor e adoração estejam continuamente em nossos lábios. Pois o Senhor é o Deus que prepara uma mesa para nós, diante dos nossos inimigos, e que unja as nossas cabeças com Teu olho santo. Tu és o Deus que traz fartura em nossa mesa, e nos permite crescer e prosperar com trabalho digno, que sustente as nossas despesas, e que nos ajude a dar toda segurança e conforto para nossa família. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 86, versículo 1, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua ajuda, pois somos pobres e necessitados. Somos pobres, Pai querido, da Tua força. Então nos fortalece com o Teu poder e nos ensina a depender só de Ti. Somos pobres, meu Deus, na confiança. Então aumenta a nossa fé, Senhor. E nos faz confiar somente na Tua luz para iluminar os nossos caminhos. Somos necessitados, Pai querido, do Teu amor e da Tua paz. Então derrama, meu Deus, as Tuas bênçãos sobre nós. E preencha o nosso coração com tudo o que vem de Ti. Que possamos, Senhor, ser humildes e sinceros de todo o coração. Quando orarmos e buscarmos a Tua presença. Que o nosso clamor venha ao Teu encontro, meu Deus. Que o Teu poder nos proteja de todo o ataque do inimigo, de toda a vadilha do mal, de todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Que a Tua destra nos livre, Senhor, de toda a seta venenosa e flecha inflamada do mal. Que a Tua voz ordene a destruição de toda a cilada do maligno e de toda a energia negativa, que queira atrapalhar os Teus propósitos de se realizarem em nós. Não permita, Senhor, que Satanás destrua a vida do Teu servo e da Tua serva. E acabem com tudo aquilo que foi dado por Ti. Mas restitui, Senhor, tudo aquilo que foi tirado de nós. Reconstrói os nossos sonhos, meu Deus. Restaura os nossos planos e projetos. Fortalece as nossas fraquezas. E restabelece a nossa vida financeira e profissional. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que entre com a Tua providência na vida deste irmão e desta irmã e traga a bênção que ela tanto precisa. Peço a Ti, Senhor, para que dê ordens ao Teu exército de anjos. para os guardarem durante todo este dia e para que todos os Teus caminhos sejam de grandes conquistas e de muitas vitórias. Agradecemos, Senhor, de todo o coração e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai, fique com Deus.